Hey pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo muito pedido por vocês, que é mostrando o meu cantinho, eu já mostrei aqui uma vez porém já dei uma modificada então vou mostrar pra vocês como ficou e logo de início aqui a gente já vê aqui minha pastinha, mas eu quero falar pra vocês antes, né, que isso daqui é uma mesinha adaptada, sabe foi uma tábua de roupa que eu adaptei pra poder utilizar o meu mini estúdio pra tirar fotos né, que fica mais prático pra mim ele ficar aqui já no jeitinho aqui é meu material de desenho, pra quem não sabe, eu tô fazendo um curso de desenho, eu já desenho desde pequenininha né, mas desenho é uma dor eu não tenho técnicas profissionais e eu resolvi fazer esse curso pra trazer essas técnicas pro meu dia a dia pro meu cotidiano, pros meus desenhos e aprimorar cada vez mais também pra passar um conteúdo melhor pra vocês então comecei a fazer meu curso tô no início ainda, mas já tá saindo algumas coisinhas. Aqui do lado eu tenho o meu mini estúdio que fui eu mesma que fiz, tá como eu falei com vocês, aqui é tudo muito simples muito, é, né improvisado, muita coisa aqui é improvisada então esse mini estúdio eu também fiz, tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer, tá então ele é feito de papelão com EVA e aqui eu colei folhas de papel manteiga do lado que é onde eu coloco as luminárias né, fica uma de um lado, outra do outro, e vai uma também em cima e eu tiro minhas fotos aqui dentro coloco minha mão aqui, ou os objetos e vou tirando as fotos aqui, que fica muito bem iluminada e fica bem legal, o fundo eu também posso tá trocando. Aqui é a parte principal, é onde acontece tudo é onde eu faço a gravação onde eu planejo as coisas que eu vou fazer, né é tudo em cima dessa mesa, e é uma mesa planejada, tá, eu pedi pra pessoa fazer um pouco maior, pra que eu não ficasse muito emborcada então a altura dela é fora do padrão, né e aqui fica minhas luminárias e eu gravo nessa parte aqui do meio, que eu boto meu celular aqui no suporte, fico com a minha mãozinha aqui embaixo, e gravo pra vocês aí, aqui, essa parte aqui de cima, a gente tem algumas baguncinhas, né, que as vezes eu sempre deixo mesmo, que aqui é um papelzinho um potinho pra colocar água aqui é o meu óleozinho de cutícula, que eu sempre tô usando, então já fica por aqui mesmo aí aqui eu tenho meus pincéis todos os pincéis que eu tenho ficam já aqui em cima alguns eu nem usei ainda mas eu deixo aqui, né, caso eu precise já fica aqui esse daqui é aquele pincelzinho pra tirar pó, né, tirar o excesso de glitter da unha, quando eu faço as decorações também já deixo aqui em cima que é mais prático, né, pra poder não ficar depois ter que ficar tirando o lugar pegando, então já fica aqui esse daqui é meu material de remoção de esmalte, praticamente, né, são removedores, aqui eu tenho o amolecedor de cutículas aqui o meu óleo de banana as vezes eu deixo aqui em cima as vezes eu deixo guardado depende do dia, se vai ter gravação ou não aí depende muito, né e aqui nessa parte de cima eu tenho meu quadrinho que também é improvisado né, que eu fiz aqui eu tenho isso daqui é um cordãozinho mesmo de lã que eu coloquei pra poder segurar esse suporte que ele balança demais né, se você pensa em comprar aí pra fazer alguma coisa ele balança bastante, tá então tem que botar ele bem seguro e temos a nossa plaquinha de 100 mil inscritos gente, olha só que linda ela é muito fofa eu amo de paixão essa placa e ela é nossa, né porque sem vocês eu nunca teria ganhado essa placa nada seria possível então essa placa é nossa sim não reparem, tá que tem um tênis lá na janela lá atrás aqui a placa tá refletindo mas não reparem por favor vindo aqui pra baixo, né saindo um pouco dessa parte de cima e vindo aqui embaixo eu também tenho coisinhas pra decoração pra fazer as decorações na unha essa parte aqui também fui eu que pedi que fosse assim vazada porque assim evita de eu ficar toda hora puxa a gaveta bota a gaveta, né então aqui eu tenho meus esmaltes tem algumas coisinhas de unha ali eu tenho esmalte da belia da empala aqui dentro eu tenho também aqui atrás a fita crepe e tenho mais algumas coisinhas de unha coisa de limpeza coisas de strass tenho serinha cremes pra unha tem a filó que tá aqui de castigo aqui embaixo tem algodão lá atrás aqui eu tenho uma caixinha de palito de fósforo pra vocês não acharem que é mentira sim, eu tenho uma caixinha só pra fazer decoração na unha né, e tenho essas coisinhas aí aqui eu tenho coisinha de papelaria também pra anotação faz parte, né do dia a dia e pra cá nós temos a parte de produção né, eu preferi deixar assim tudo de um jeitinho aqui tem minha mesa digitalizadora que é pra edição de foto pra desenho então ela já fica aqui também tem o meu computador que é onde eu faço a edição dos vídeos pra vocês né, aqui tem o blog quem não segue vai lá é sumineios.com já fazendo já o jabazinho aqui eu tenho a caixinha de som o microfone a coisinha de colocar água né, o copinho de água aqui eu tenho o meu óculos que eu não uso óculos de grau mas pra proteção eu uso aqui eu tenho essa caixinha de secante que eu tenho que fazer a resenha pra vocês eu ainda não fiz mas vou fazer tá, vou colocar lá no blog e aqui eu tenho outra maletinha que é onde eu coloco também mais esmaltes eu não tenho tanto esmalte tá meninas vocês podem ver que é aquela caixinha preta e essa daqui e também tem algumas coisinhas aqui pra decoração nas unhas também aqui nessa bolsinha eu tenho minhas coisas de plaquinha de unha de carimbo então aqui nessa parte eu guardo todos os meus carimbos e os esmaltes ó, estão todos aqui inclusive esse daqui é o que eu amo de paixão que é esse com strass com strass não com isvarovski né e tenho esse daqui também eu gosto de carimbo assim que ele seja transparente pra gente conseguir ver a carimbada e aqui embaixo eu guardo todas as plaquinhas depois se vocês quiserem ver mais eu mostro pra vocês e esse é o meu cantinho é um cantinho bem simples gente não tem luxo mas é um cantinho assim que Deus me deu e eu agradeço muito porque aqui eu consigo trabalhar bem eu consigo fazer conteúdo pra vocês e fica tudo ao meu alcance tá do jeitinho que assim eu preciso então ele supri todas as minhas necessidades graças a Deus eu espero muito que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado né esse meu espaço com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado e esse é o nosso último vídeo do Sammy todo dia um super beijo fiquem com Deus e até sexta-feira se Deus quiser com os vídeos ao normal beijos fui tchau 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 Amém. Amém.